Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica do canal Netfathers Brasil. Não é um pássaro, não é um avião, quem é ele? É o Super Lab, dessa vez atacando aí de ambiente Ethernet. Para você que faz seus labs no IVNG e não tem muita imaginação aí, está faltando inspiração para fazer laboratório com suítes, trago para vocês uma topologia de teste. Também utilizei essa topologia aqui em vários cursos para CCNP e CCIE e o pessoal tem gostado bastante. Nós temos aqui uma topologia com quatro blocos de três suítes, quatro vezes três, doze, mais quatro suítes aqui na parte central. Temos um laboratório com 16 suítes rodando IOL, iOS over Linux. As imagens são leves, IOL não vai gastar muito recurso aí da tua máquina. E você consegue fazer muita coisa com esse laboratório aqui. Havia separado aqui um roteiro básico que vocês poderiam utilizar. Primeira coisa, comandos básicos do suítes Cisco, eu poderia ali hostname, habilitar, desabilitar interfaces, por aí vai. Funcionamento básico da tabela CAN, o famoso show MAC address table, fazer o aprendizado dos endereços MAC das máquinas que estão penduradas no cenário. Uma coisa interessante que vocês podem notar aqui é o seguinte, a cada conjunto de suítes eu tenho um PC aqui, né? Tenho um PC aqui das redes 10, 20, 30 e 40. Portanto, eu poderia verificar se há conectividade, se um PC consegue chegar até o outro. Eu poderia dar um trace route para ver isso, né? Ah, mas se eu tiver várias VLANs configuradas, eu vejo saltos. E se for tudo L2, eu também tenho a possibilidade de dar um trace route MAC e aí ver o salto a salto para chegar de um suíte para o outro via MAC address. Uma coisa interessante aí para se observar. O que mais eu tenho aí, né? Funcionamento de protocolo de camada 2, posso habilitar aí os protocolos CDP, LLDP, e a partir de um suíte, descobrir os equipamentos vizinhos. Criação de VLANs, toda aquela história de criar as VLANs, portas de acesso, portas de tranque. Protocolo VTP para automatizar a criação das VLANs, né? Posso configurar um equipamento para ser server e todos os outros clients. Então, a partir do momento que eu crio as VLANs em um suíte, todos os demais suítes podem aprender. A questão do Ether Channel também, né? Os links via Ether Channel, de camada 2 e 3 poderia configurar. O nosso laboratório, por exemplo, aqui, nós poderíamos colocar o Ether Channel entre os suítes do nosso core aqui, os suítes 13, 14, 15, 16. Poderia estar fazendo o Ether Channel com essas interfaces e, inclusive, colocando cada um desses links de uma forma diferente na hora de subir o Ether Channel. Eu poderia estar usando, por exemplo, LACP no primeiro par de interfaces, depois PAGP, poderia estar utilizando LACP on, habilitar manualmente, sem o uso de um protocolo de negociação. Poderia testar todas essas formas na hora de fazer as configurações de Ether Channel dentro do meu lab. O que mais? Spanning Tree é um cenário muito rico aí que eu posso brincar um pouco com o Spanning Tree, com os diversos tipos de Spanning Tree, na verdade, né? O que acontece aqui, eu poderia pegar um trecho dessa rede e trabalhar com o Rapid Spanning Tree ou o Multiple Spanning Tree, poderia estar fazendo isso de forma diferenciada. Todos os suítes estão interligados, então, teoricamente, na hora de fazer eleição de raiz Spanning Tree, todos participam de eleição. Mas o que eu poderia fazer, nesses links que fazem a interconexão entre os círculos aqui, entre os grupos de suítes, eu poderia usar uma feature aqui chamada BPDU Filter. E o que o BPDU Filter vai fazer? Evitar que BPDUs passem por esses links aqui que estão interconectando a minha matriz aqui com as localidades remotas. Ou seja, eu poderia fazer com que houvesse uma eleição diferente e independente em cada um desses segmentos aqui. E aí trabalhar com os diversos tipos de Spanning Tree também em cada um dos pedaços, em cada um dos segmentos do meu laboratório. O uso lá do Spanning Tree Toolkit, né? Então, a questão lá do PortFast, BPDU Guard, BPDU Filter, né? Poderia fazer o quê? As interfaces que estão ligadas aos PCs, posso colocar PortFast. Ou seja, essas interfaces nunca ficam blocking, vão ficar sempre forward. Posso casar PortFast com o BPDU Guard aqui, porque se eu desconectar o PC, colocar um suíte no lugar, nessa interface, ele bloqueia automaticamente. Posso usar o Root Guard para proteger o suíte raiz, né? Mesmo que eu mude os valores aí de prioridade de outro suíte, eu vou manter a eleição para o suíte raiz que eu quiser. Então, há muitas possibilidades aí que eu posso fazer nesse cenário, brincando aí com essa topologia, com os 16 suítes. Captura de dados, né? Para você aí utilizar no teu ambiente. Existem os comandos Monitor Session, onde eu consigo fazer a captura de dados. O Span, o Switch Port Analyzer, né? É para ser usado no mesmo suíte. E com o R-Span, eu posso fazer a captura remota em suítes diferentes. Então, imagine o seguinte, nesse cenário que nós temos aqui, eu poderia fazer com que o PC1 gerasse tráfego aí para qualquer outro PC. Vamos imaginar o PC1 para o PC2 aqui, por exemplo. E eu poderia, num outro suíte que está pendurado aqui com outro PC, eu criar uma VLAN de Span, né? Uma VLAN que vai receber o tráfego. E todo o tráfego ICMP que está rolando de uma determinada origem para um determinado destino, né? Eu posso redirecionar para outro equipamento. Se eu tivesse aqui o Arishark, por exemplo, instalado numa máquina, ele poderia receber os pacotes de dados que estão sendo trocados entre outras duas máquinas. Outra coisa bastante interessante de se testar dentro desse ambiente aqui. O que mais que eu poderia fazer? O Hardening básico da caixa, então, verificar serviços que estão sem uso, desabilitar os serviços desnecessários. Tem a parte de segurança aqui com a parte de DHCP Snooping, né? Então, eu posso habilitar DHCP Snooping para aprender os endereços, a relação de IP e MAC que está ocorrendo, né? Se alguém, por exemplo, tentar fazer um grito ARP com um IP já conhecido, né? Ele não deixa que o ataque ocorra. A questão do port security também, né? Poderia, por exemplo, aqui habilitar port security para fazer com que nessas portas de acesso apenas o MAC address de cada PC que está ligado dentro a cada um desses switches aqui seja aceito. Se um outro MAC address tentar ser apreendido, eu poderia ou conectar outra máquina, ou mesmo com a máquina conectada aqui, se eu simplesmente editar, mudar o MAC address, o switch vai ver que é um MAC desconhecido, diferente do que foi cadastrado, e impedir que o novo acesso ocorra. Poderia testar isso também nesse cenário de Ethernet. As interfaces no port security, quando há violação, ficam em error disable. Eu posso, então, dar shut, no shut, remover as interfaces que foram bloqueadas pelo port security, que estão em error disable. Tenho também a questão do private VLAN, que eu posso testar aqui. O que seria o private VLAN? Seria a VLAN da VLAN. Imagine o seguinte, eu tenho tudo dentro de uma única rede, de um único segmento de rede, eu tenho lá a rede 192, 168, 10. E eu posso ter mais máquinas penduradas aqui, dentro da rede 10. Um PC podia ser o 9268, o 10.2, 10.3, 10.4, e assim por diante. O que eu posso fazer? Eu posso isolar as portas dentro da mesma VLAN. Eu quero, por exemplo, que o 10.1 consiga pingar no 10.2, mas não pingue no 10.3. Então, máquinas dentro da mesma VLAN, do mesmo domínio de broadcast, com private VLAN, eu crio uma espécie de sub-VLANs aí, e essas sub-VLANs vão... Eu consigo proteger, isolar máquinas umas das outras dentro da mesma rede, do mesmo domínio de broadcast. Posso usar os recursos aí de Storm Control, limitar a quantidade de tráfego de broadcast, multicast, unicast, que podem estar rolando aí dentro dos suítes. E, por fim, os protocolos de redundância de primeiro salto, HSRP, VRRP e GLBP. Nesse laboratório, algo bastante interessante de se testar é o seguinte. Note que eu tenho duas formas de chegar até o meu core, a partir desses suítes aqui. Os suítes têm conexão com dois elementos. Eu poderia habilitar aqui, por exemplo, HSRP, para fazer com que eu tenha... Os equipamentos estejam trabalhando aí em L3, colocar esses suítes aqui trabalhando em L3, e aí eu vou ter um HSRP para fazer com que um seja stand-by e o outro seja o meu primário. Então, se um morrer, o outro assume. Já que eu tenho um link com os dois elementos, posso usar o HSRP para redundância de primeiro salto, que é proprietário Cisco. O VRRP, que é aberto, independente de fabricante. Posso usar também GLBP para isso. Posso usar o GLBP para fazer com que os dois, as duas saídas sejam utilizadas ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, há muitas coisas que eu posso estar explorando aí dentro desse cenário. Por exemplo, aqui, as máquinas que estão penduradas vão receber o gateway, poderiam receber o gateway do meu core aqui. Então, além de ter HSRP e ter um processo HSRP por VLAN, podia fazer um HSRP ou GLBP, VRRP para VLAN 10, 20, 30, 40, um para cada processo, poderia configurar DHCP nesses elementos. E como é que eu faria a redundância, por exemplo? Eu poderia implementar o DHCP nos dois equipamentos aqui. Por exemplo, tem um processo de HSRP à esquerda, VRRP ou GLBP à direita, para cuidar de outros dois grupos aqui. O que eu poderia fazer? Eu poderia ter o DHCP local aqui, porque se uma caixa toda morrer, a outra vai assumir. Mas ela também tem, por exemplo, a segunda metade de endereços para atribuir. Poderia ter pego o barra 24 todo dessa rede e criado dois escopos de DHCP barra 25. Então, do 10.1 até o 10.127, o primeiro escopo de DHCP estaria na primeira caixa, de 10.128 a 10.255 estaria na segunda. Então, além de fazer a questão da redundância de primeiro salto, com HSRP, VRRP ou GLBP, poderia fazer uma redundância de DHCP também dentro desse cenário e usando uma redundância de escopos de DHCP também nessas caixas. Pessoal, isso são apenas algumas das possibilidades que a gente poderia estar utilizando aí, a gente poderia estar fazendo com esse cenário. Se a gente for incrementar aqui e colocar outros elementos, há muitas outras coisas para testar. Se eu colocasse, por exemplo, aqui um AIS, um servidor AIS de autenticação, podia trabalhar com RAID, os 802.1x. Tem imagens de iOS que já suportam isso, já suportam a questão do 802.1x para ser utilizado. Se você gostou dessa topologia, quer as configurações, quer acompanhar a criação aqui dessas configurações no cenário, torne-se aí membro do canal. A gente tem aí labs exclusivos aí para os membros do canal. Eu vou estar resolvendo essa topologia, fazendo essas configurações que foram sugeridas aqui. Os membros vão ter acesso aqui à topologia criada no IV e a todas as configurações aí descritas conforme vamos realizando e postando nos vídeos. Por hoje é só. Espero que a dica tenha sido útil. Grande abraço a todos e até a próxima com mais uma dica do NetFinders Brasil. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL